Legal, vamos aproveitar então, Maurício, que você é conhecido na comunidade com a Carpoint, você ajuda, você fala, às vezes você fala um monte de bozeira aqui pra mim lá no Facebook, você é um cara que tá na comunidade, você fala o que você pensa, às vezes, às vezes não, sempre, né? Como a mim também eu falo o que eu penso. Aí você deu uma diminuída, você é um cara que todo mundo conhece. E como a mim, tem gente que gosta, gente que não gosta, e tá tudo bem, graças a Deus que as pessoas são diferentes. Me fala, hoje a gente sabe que tem um milhão, naquela época tinha sete, oito lojas de carro de brasileiro, e várias fecharam, ficou você e o teu ex-sogro, e depois ele fechou, você ficou, mas sobrou mais um também, qual que era o nome? Tadei. Hoje nós temos 1.758.325 lojas de brasileiro, e deve estar abrindo uma hoje, e amanhã deve estar fechando 10 e abrindo outra. Agora, quais são as maiores dificuldades em uma loja de carro usado, que você aprendeu durante todo esse tempo, que você falou, cara, isso daqui é problema? Eu acho que ele tá com o produto carro usado, né? Então, porque, por exemplo, tem loja que mexe com carro semi-novo, e o carro semi-novo, ele tá na garantia de fábrica, então, alguma loja fala assim, ah, eu dou garantia de seis meses de motor e transmissão. Mas, gente, o carro tá na garantia da fábrica, então, assim, na realidade, essa loja não tá dando nada, né? Já tá na garantia de motor e transmissão, porque o carro é cinco anos, 60 mil milhas, o cara vende o carro de 50 mil milhas com quatro anos, assim, deu problema de motor e transmissão, leva na Toyota, leva na concessionária e conserta. Então, eu acho que o nosso produto, realmente, ele é um produto que tende a dar problema, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com o tipo de carro que você tá comprando, e isso, assim, requer experiência, e eu acho que requer muito caráter, porque acho que a loja de carros usados, ela te dá a oportunidade de você fazer o errado todos os dias. Então, por exemplo, comprei cinco carros agora. Tem que consertar. Então, eu fui lá, verifiquei no leilão, né? Tá legal, quero comprar esse carro. Fiz lá as minhas anotações, o que eu vi que já tinha que fazer. Aí, quando você sai com o carro, fala, pô, tem isso, tem aquilo, tem isso, então, precisa consertar. E você tem a opção de maquiar, ou você tem a opção de consertar? Se você consertar, você vai gastar, seu lucro vai diminuir. Se você maquiar, o seu lucro vai ser maior. Mas é uma questão assim, aonde eu quero chegar? Eu quero vender uma vez? Eu quero vender uma vez e ficar mal falado? Ou eu quero vender sempre, que ficar bem falado, ser reconhecido, respeitado, e durar muito? Mesmo que meu lucro tenha que ser menor. Então, eu acho que essa é a grande sacada, a grande dificuldade. você vê o seu lucro sendo diminuído, porque você, cara, eu vou fazer isso. Comprou errado. É, comprei errado, deu azar, às vezes dá azar, você acha que está tudo bem, quando chega lá, puta, fui enganado. Às vezes você foi enganado. Porque os próprios caras, eles maquiam o carro, vendem para o leilão, né? Então, o leilão, ele não possui nada. O leilão é só intermediário. Os carros que estão lá, todos são propriedade de alguém. do banco, de uma agência de Ripple, de um leasing, dos dealers, e tem os compradores. Então, o leilão, ele está no meio, ele cobra de quem está vendendo e cobra de quem está comprando. O leilão é o Walmart do carro, então. O Walmart faz isso. Tudo lá de dentro do Walmart não é do Walmart. Ah, é. É tudo com signação. Exatamente. E ele só se vendeu e te faz. Ele opera todo esse movimento, com título, né? Tem as regras, lógico, né? E é um lugar seguro para você comprar. Mas, tem muitas coisas que a gente, assim, só descobre depois, de uma semana depois. Aí eu não tenho mais como devolver o carro. Quer dizer, engolir, né? Aí eu tenho que... Tem. Aí esse carro eu não vou ganhar nada. Qual a parte mais difícil é ver, é ser honesto quando você compra um carro que tem alguns probleminhas, você ir consertar os problemas para não ter problema depois. Eu acho que, assim, você não pode ser greed, né? Não pode ser... Ambicioso. Sovina, né? Você precisa, assim, abrir sua mão e, cara, saber que você vai perder ali ou você não vai ganhar, mas você vai vender um carro em boas condições e aquela pessoa vai realmente falar bem de você. Então, eu acho que esse é um dos grandes segredos nossos, né? E quando acontece a meleca, porque a meleca acontece em carro, principalmente carro usado, acontece, né? A gente... Acontece muito? Não, não acontece. Eu diria assim, vai 5% dos casos, acontece. A pessoa saiu com o carro, dali 2, 3, acende a porra da luzinha, do check-end. Falando, traz aqui que a gente vai ver o que é, né? Vai lá, papapum, resolve. É, às vezes, pô, o ar acabou, parou o ar. Porra, 5 dias, parou o ar. Que cara que eu tenho de falar para o cara? Ah, não, essa é problemática. Eu não tenho. E pior que teve gente que conhece várias delas que tem. Fala assim, ó. Fala, mas é, porque assim, tá no direito. É isso que eu ia falar, não é obrigação da loja, isso daí vai dar pessoa. É, tá no direito, porque se assina lá, exis, ou assina determinada garantia e não cobra aquele específico sistema. Assim, se você for numa concessionária, o cara, assim, quem te vendeu, ele não tem nenhuma autonomia, o vendedor de uma concessionária não tem nenhuma autonomia, né? Ele vai ler o contrato, porque quem vai resolver é a parte de serviços, a parte de serviços pega lá o contrato, ah, não, isso não tá coberto, então tem que cobrar. Não é nem a maldade, é a lei. É, então, mas assim, não de ler pequeno como o nosso, que a gente tá lá, é a nossa cara, é a gente que faz o relacionamento e a gente também não se sente bem. Não é nossa culpa, né? Porque como é que eu vou saber que o ar-condicionado vai quebrar cinco dias depois? Mas assim, cara, quebrou. Quebrou.